Tá maior, meu? Tchau, querida. Cresci mais um pouquinho, será? É muito engraçado, assim, o problema da Dredge... Tem um problema? É que ela anda com o marido, o alemão. E aí, qual que é o problema disso? Porque, assim, todo homem, alemão sabe? Todo homem, obviamente, assiste aos vídeos da Dredge. O problema é que os vídeos da Dredge estão atrasados ao pau do alemão. É, é. E aí, quando você automaticamente vê a Dredge, você pensa, caralho, o pau do alemão. Você olha pra Dredge, lembra da Dredge e depois você pensa do pau que é dele. Que pauzão bonito. Você não sabe se você tá pensando nela, né? Você já imaginou que fosse o seu pau em algum momento, né? É, parece a Peppa Pig, entendeu? Caralho, que pau maneiro, né? Bonito. É isso que é muito interessante. Tchau, gente. Hoje eu tô aqui pra comemorar com vocês porque a Cigi Cloud chegou pra facilitar a minha vida. É tecnologia com simplicidade. Não tem enrolação, não tem burocracia. É a tecnologia pra simplificar a sua gestão financeira. Impulsionar suas vendas tanto na loja física quanto na virtual. Emitir notas fiscais, acompanhar estoque e a logística entrega. Resolvendo todos os seus problemas de serviço ou de indústria. Se você tá mais cansado que o cozinheiro do Péricles de perder tempo e dinheiro, vem pro ERP da nova década. Descomplica. Experimenta o Cigi Cloud. Os inscritos no canal tem um desconto muito especial. É só você clicar aqui no link que você vai ser recebido e muito bem pelo pessoal do comercial. É só você dar um tapinha aqui ó, na descrição aqui que tá no vídeo e você vai se consagrar. Vem! Olha, o canal do Alê chegou no seu ponto máximo, eu acho. No ponto G também. Uma boa! Não é? Nossa! Tirando o nosso querido cobrador de ônibus que tá ali atrás. Dá tchau, cobrador! Tirar a massa. Não, não, põe, põe. Tirar a massa. Aí complicou. Tirar a massa e dar uma carteirinha especial que tá lá, etc. Não é qualquer um que faz. Tô todo o resto do canal. Tá, aí já se estendeu. Já se estendeu demais. Mas o canal do Alê chega ao seu ponto máximo diante da musa. Foi assim que eu te apresentei. Uau! É a Marta do cinema adulto. Hoje você é a principal referência do cinema adulto. Você acha também? Prazer te receber. Maravilhosa, sensacional. Sou seu fã engravida de trigêmeos. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a ciência possa nos permitir isso. A gente vai falar mais sobre isso. Mas obrigado. Mas obrigado pelo convite. É a musa do cinema. É a mais famosa. Cara, não sei. A galera que tem que dizer aí. Nos comentários. Sim ou não. Entendeu? Comenta aí o que vocês acham. Porque eu sou da categoria sub-óbito. Que é uma categoria que tá já beirando o fim. Sim. Ok? Tá quase. Ele tá com o pezinho. Tá com o pé e com outras partes do corpo já ali. E a nossa referência sempre foi a Marcia Imperator e a Monica Matos. Você assistia filme adulto quando você era mais... Ah, vou ser sincera, eu não assistia. Não via. Eu comecei a assistir faz uns 5 anos só. Você já tava trabalhando? É, foi quando eu comecei a trabalhar. Você falou, deixa eu ver como é que... É, aí eu comecei a assistir pré-estudos. Ah, eu faço isso também, viu? Aham. Eu faço... Desde os 13 anos de idade, né? Exatamente, eu tô estudando bastante. Tô esperando a pobreza aí, daqui a pouco eu passo no Ita. É, então você não tinha referência de damas, assim, de musas do cinema? Não, não, não tinha nenhuma referência aqui no Brasil, pelo menos não... Não tinha nem no... Não sei porque eu falei no Brasil, mas eu não tinha nenhuma referência mesmo mundial, assim, de... Mas depois que você começou a assistir, você viu quem era as... Sim, então, eu sempre gostei muito de umas pornografias mais alternativas, assim, sabe? É... Aqui no Brasil tem poucas produtoras que fazem isso, então eu dei mais atenção pra produtoras que eu conhecia que faziam esse cinema mais alternativo. Mas o... Esse mainstreamzão que as meninas participam... Brasileirinhas, tal. É, não é uma coisa que me excita, que é o que eu queria fazer também pra mim, sabe? Na minha carreira. Cinema alternativo são cenas alternativas? Não, é a cena de sexo, porém... Caseita? Vista com um outro olhar, assim, com uma estética mais... Com uma narrativa melhor, com os personagens mais bem construídos. Ah, uma história? É, uma história mais envolvente, entendeu? Com umas câmeras de cinema mesmo. Ah, é? É. E tem isso? Tem. Você faz isso? É. Tem uma produtora... Tem uma produtora... Assim, aqui no Brasil que eu conheço é a minha, a Xplash, que é a Fever Filmes, a Xplash. E o Marco Cidade também fazer umas coisas bem legais lá pra Sex Hot. E pra ver você, como é que o cara que é inscrito aqui no canal do Ale faz? O que que ele tem que fazer pra te ver? Hum, muito obrigada. É... Você entendeu? Tá, já falou. É bastante. Tá boa? Se tiver ruim, fala. Eita, tá forte? Tá boa? Daqui a pouco eu acho que o gelo derrete. Tá boa, tá boa, tá boa. Daqui uns três anos fica... Ok. Como é que o cara que é do canal do Ale faz pra te ver? Então, hoje tem uns vídeos mais antigos no Xvideos e no Pornhub. Pornhub eu ainda continuo postando mais do que Xvideos. E os atuais mesmo, só no OnlyFans e no BFF Lounge. Eu não sei se você chegou a ver se o site é novo aqui no Brasil. Ah, é novo? É da Clara Aguilar, que é ex-BB. Põe aí, diretor. Ah, ela que é a dona? Ela que é a dona do site. E você é sócio ou é só... Não, eu tô dentro do site lá. Vendendo meu conteúdo lá. Coloca... Pode falar de novo pro diretor? O diretor meio devagar. É OnlyFans... OnlyFans.com barra dreadhot. E o outro é bfflounge.com barra dreadhot. É... E aí ele vai encontrar que tipo de conteúdo? Todos que vocês puderem imaginar. Ei, todos. Lá dá pra, por exemplo, você tem uma fantasia. Aham. Você escreve um roteiro pra mim, um script, me manda, eu cobro um valor e eu faço exatamente o que você quer. Você tá brincando. E aí pode ser só seu aquele vídeo. Tem esse lance também de exclusividade, sabe? Cara, isso é muito bom, diretor. Por que a gente não faz isso? Você acha que ninguém vai... Você acha que não vai ter muita procura? Ah, por quê? Vocês podiam criar um OnlyFans. OnlyFans e o BFF Lounge não é só pra pessoas que trabalham com sexo. É pra todo tipo de artista. É que eu queria mais com sexo. Ah, mas aí... Demorou. Mas você acha que vai ter um apelo? Acho que tem, tem. Tem gosto pra tudo, né, galera? Ah, não. Aí você já tá sendo um pouco deselegante. Não, mas tem gosto... Tem gosto pra tudo, por exemplo. Tem gente que não gosta de dread, tatuagem, pessoas altas. Tem gente que não gosta. É. E lá, então, por exemplo... Eu... Vamos supor que eu chego lá e ligo lá no BFF... Como é o nome? BFF Lounge. Lounge. Fala assim... Oi, dread, tudo bem? Eu gostaria de uma fantasia. Você de colegial, de não sei o quê, exclusivamente pra mim. Sim. Claro que tem coisas que eu vou negar, né? Porque tem coisas que eu não faço. Tipo assim... Tem coisas que são muito fora do teu... É. Por exemplo. Tem gente que pede pra eu, por exemplo, chamar uma pizzaria, alguma pizza, e convidar o cara ali, o entregador, pra transar comigo. Isso é uma coisa que, velho, não dá pra fazer, entendeu? Eu tenho uma pizzaria, por curiosidade. Mas você não transa com outras pessoas, só transa com o alemão. É, agora, por enquanto, sim, né? Mas se o BFL, Olifans, BFF, fala assim, eu quero você transando com o alemão. Sim. Aí você vai. Vou. Porque a gente tá... Mora junto, né, gente? Na pandemia não tem como ficar transando com as pessoas. Mas às vezes o alemão não... Ele tá sempre disposto, o alemão? Ó, ele tá mais disposto que eu, às vezes. Na maioria das vezes. É, né? É que o teu brinquedo é de armar, né? Testosterona ali é... Tá alta. E aí é um... Eu não sei como é. Você pode falar quantas estalecas que precisa pra fazer um pedido exclusivo? Então, depende muito. Depende de quantos minutos a pessoa vai querer. Depende do que a pessoa vai querer. Depende de vários fatores, assim. E esse... Ah, desculpa. Se eu quiser, eu te dou uma base. De 10 minutos, geralmente, a gente pede em dólar, né? 100 dólares. Ei, seu superchat. Que eu tô falando superchat. Que eu tô falando. Por isso que eu tô querendo ir mais pra esse lado. Se, por exemplo, eu pego o diretor... Não, mas, por exemplo, assim. É 100 dólares pros gringos, né? Eu não cobro 100 dólares pro brasileiro. É sacragem. Ah, brasileiro? Aí eu dou uma... Você muda o câmbio. Uma flexibilizada. Ah, entendi, entendi. E você tem prazer quando você tá fazendo esse tipo de trabalho? Pelo fato de ser com alemão ou vira mais profissional? Não, eu... Eu curto mesmo fazer. Na verdade, eu descobri um fetiche. Você tem... Aliás, eu quero saber uns fetiches seus depois. Mas um dos meus é ligar a câmera e sentir que eu tô sendo vista ou gravada. Recepcionismo, né? Não é isso? Sim, sim. É... Eu gosto das pessoas verem eu transando e alguma câmera ali pra mim também me excita mais. Então... O New Wood é agradável. Mas, por exemplo, você... Você costuma, assim, no teu dia a dia fazer amor sem filmar? Sim, né? Mas daí não é tão... Não, não é também. Mas até que é menos, assim. A gente transa mais gravando do que... Mais no trabalho do que... Mais no trabalho, porque daí já... Foi o que eu falei, né? São duas coisas que já faz... Já... É... O New. São duas coisas... É, o New. Tá. E tá meio que em alta, né? Unifãs. Tem várias pessoas que trabalham com sexo que tem... Assim, tem se dado bem, assim. Tem tido um retorno interessante. Você tem alguma que você também gosta de ver? Por exemplo, você gosta de... Então, tem umas meninas na gringa que são interessantes, assim. É? É. Tipo? A Riley Rhodes. Ah, não. A Riley... Riley Davidson. Eu não conheço. É a Lana Rhodes. Lana Rhodes e a Riley. São feras. São feras. Elas estão no top do Pornhub. Tem vários prêmios. Tem um canal muito bom também que eu indico. Léo Lulu. É um casal da gringa também. Eles... Cara, eu vejo sempre o filme... E você conhece essas pessoas? Já mandou mesmo? Ah, eu já converso com algumas pessoas, assim. Por internet. E aí, veio a possibilidade de fazer um conteúdo. De gravar. A gente tá vendo, né? Mas agora, na pandemia, a gente... Vai fazer dois anos daqui a pouco, já, que a gente tá em pandemia. É verdade. É dois anos da vida que a gente não tá gravando. Com ninguém, praticamente. Com outras pessoas. Com outras pessoas. Só você e o alemão. É. Quem é mais ciumento? Você ou o alemão? Depende da época, assim. No começo do nosso namoro, eu acho que eu era mais ciumenta. Aí, teve uma época que ele tava bem ciumento. E hoje, eu acho que tá meio que igual, assim. A gente confia muito um no outro, assim. Não rola muito ciúmes. Mas vocês, por exemplo, vocês fazem orgia, né? Casal? Já fizemos, sim. E aí, vocês administram bem? Cara, é. Teve uma época que rolou umas tretas, assim. Que a gente deu uma pausa. É. O quanto que é profissional uma gravação? Uhum. Você falou do alemão com as meninas, ou você com algum rapaz. Enquanto que você fala assim, ah, não. Isso aí também não, pô. Sim, é. Tanto que, assim, a galera fala que dentro da pornografia rola muito abuso, né? E as pessoas confundem um pouco, às vezes... Como eu posso dizer? A pessoa, às vezes, fala uma fala que pra ela tá tudo bem. Só que a pessoa que recebeu, ela se machucou. Então, isso acontece muito dentro do set, assim. Por ter várias pessoas diferentes ali, juntas, sabe? Tem que tomar muito cuidado. Geralmente, nas gravações, a gente faz reuniões com todo mundo junto. Pra saber o que pode falar. É. Pra saber exatamente o que cada um... Qual o limite de cada um ali, sabe? Porque uma fala já pode... Eu já posso olhar diferente, entendeu? Por exemplo. Porque, assim, eu vejo... Quando eu vejo filme, eu vejo que, tipo... Tem bastante xingamento ali, que na hora do sexo é normal, ou excita e tal. Mas tem alguma coisa que pode ferir? Então, eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo numa... Numa produção de outra gravadora. Isso eu achei muito abusivo, assim, pra mim. Mas pro cara, eu acho que ele achou de boa, entendeu? Enfim. Ele era podólatra. Ele era um podólatra assumido. Ele falou que sou podólatra. E aí, depois da cena do nada, ele começou a pegar no meu pé pra fazer massagem. Ei! Sabe, eu me senti muito acomodada. Mas, assim, não é uma coisa que, pra ele ou pra você, pode ser alguma coisa, tipo, de boa, né? Só um pé, só uma massagem. Mas o cara é podólatra, entendeu? Ele tá fazendo aquilo ali com segundas intenções. Porra! É como se vocês pegassem no meu peito do nada e começasse a massagear meu peito. Peitólatra. Peitólatra. Aí você deu um pé na bunda dele. É, né? Fiquei... E no set de gravação, quando vocês gravam, você, quando tem... Tem muita gente vendo? Quantas pessoas que envolvem, assim, uma gravação? Então, né? O cinema pornô brasileiro não tem tanto orçamento, assim, né? Não rola tanto... Diretor-filma. Tipo Hollywood, tipo... Enfim. Então, é bem chuta a equipe. Geralmente tem o diretor, um ou dois câmeras e um áudio. E os atores. E você consegue se soltar? Sim. Mas melhor mesmo quando tá você e alemão? Ah, eu gosto... Melhor... O que eu mais gosto é quando tá eu e ele. Ou eu, ele e uma menina. Ou eu e uma menina. Porque eu gosto bastante de mulher, tá? Só pra avisar vocês que... Do mesmo jeito que homem. É. Mais. Mais de mulher. Mais. Gosta mais de mulher, gosta mais de transar. Tanto que eu tenho uma cena com homem. Só? Isso é uma orgia de treze pessoas. Treze? Treze. A maior orgia da minha vida. Treze pessoas. Você e mais doze? É. Quantos homens? Quantos homens tinham naquela orgia lá? Um seis? Sete? E aí? Ah, rolou umas interações e tal. É o único vídeo que eu tenho interagindo com outro homem. Então... Com outros, né? É, com outros, é. Porque o mais curto é quando tem só a câmera, assim. Tipo, tá eu e a pessoa e tem uma câmera. Aí... Independente de ela alemã ou alguma garota. Eu gosto quando tem uma câmera. Mas então você gosta mais de transar com uma moça que você goste do que com o alemão? Não. É que... Eu gosto... O alemão é o mozão, né? Ele é o mozão, o parceiro. É o cara de fé. É, o cara de fé. Ele tá ali comigo. Se eu cair, se eu subir, ele tá ali comigo. Então... Ele é nóis, assim. E tem alguma mulher... Eu gosto bastante de transar com ele. Até você... Você conhece o pau dele, certo? É. Certo? Certo, certo. Se você já viu o vídeo meu, você já conhece o pau do alemão. É... É constrangedor, mas sim. Sim, então... É um pau... É... Um pouco... Um pouco... Um pouco... Que merece uma atenção, né? Aquele cogumelo do amor, né, diretor? Que o diretor gosta bastante. Agora... É... Tem alguma moça, assim, que é... Do... Assim, que é conhecida, que você fala assim... Puxa... Essa moça é muito bonita, assim. Ai, lógico. É a Melfire. Você gosta? Conhece? Conhece? Oi, diretor! Melfire, Minha Lins... Alemaya! Alemaya... Meu, é uma milf... Ei, diretor! Milfos Dona! A gente tem cena junto Alemaya já! E quem que vos... Com a minha também! Que você gostaria de... De conversar mais intimamente, assim? Pra contrassinar? No trampo ou pra pegar na vida? Só pra dar uma pega? Isso! Brasileira! Vai vir brasileira! Mulher, né? Tem um montão de mulher brasileira que é bonita, que às vezes nem gosta de... Ah, é que pensar assim do nada é difícil, né? Eu, por exemplo, eu acho muito bonita, uma moça que eu acho muito bonita, respeitosamente falando, eu gosto da Aline Riscado, acho ela muito equilibrada, bonita. Ela é bonita mesmo. Não é? E ela tá soltando uns conteúdos de espiritualidade legal, né? É, toda vez ela faz lá a reza dela de noite e tudo. Deixa eu pensar um... A Anitta, né? Ah, Anitta. Gente! Mas você já falou com ela? Ah, o Vitor, cadê ele? Já foi. O Vitor mandou uma foto minha uma vez pra Anitta, quando eu fui gravar com ele, eu falei que ele falou que era fã da Anitta, eu falei pra ele que eu era fã da Anitta, e aí ele falou que mandou uma foto nossa, assim, pra ela, mas não sei o que ela respondeu, então... Vamos perguntar para o... Esse encontro seria maravilhoso. Ai, gente, por favor, vamos dar conta de espécie. Vamos botar você que tá assistindo... Ah, eu sou muito fã, né? É, muito. Ela fez algo que poucas mulheres fizeram, né? Ela é um espetáculo... Fenômeno. É, como tudo, como tudo. Ah, então você gosta mais, então, do toque da mulher, do sexo oral? E, assim, via de regra, é um... É melhor do que homem. Conhece. Mulher chupa melhor do que homem, porque sabe o que mulher gosta. Igual eu acho que homem, provavelmente, chupa melhor homem porque sabe do que gosta. Será? Sim, velho. Diretor? Tanto que meus amigos homossexuais, eles arrasam. Por exemplo, tem muita coisa que dá pra aperfeiçoar. Tem gente que é boa naquilo e é boa mesmo. Tem o dom e coisa. Tem uma língua mais assim, mais essa. Mas, por exemplo, você, que é uma mulher experiente, assim, né? Que dicas você pode dar para o oral? Porque a gente tem muita gente aqui que é subvirgem. Tá. Que não tem, sabe? Tem coisa e negócio. Que dicas você... Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que tem que ser... Você tem que ir progressivo, entendeu? Não dá pra você ir com muita sede ao pote. Essa é a primeira regra, velho. E antes de você chegar com a boca lá, dá uns amassos, entendeu? Pra você chegar lá e ela já tá molhadinha. Um atum, um abilo. É, vai fazendo uma... Eu vou falar de um curso que eu tenho rapidinho. Ah, por favor. Que se chama Da Conquista ao Orgasmo. E lá a gente ensina algumas coisas mais técnicas, assim, da pegada, como posso dizer. E tem um lance que é a escalação física, que você começa de cima pra baixo. Ao invés de você já começar, entendeu? Lá embaixo, entendeu? Então, você vai descendo. Primeiro, você fica um tempo no pescoço. Depois, você vai... Fica um pouco mais no seio. Fala uma besteira. É, usa todas as sensações sensoriais aqui, no começo, e vai descendo. Isso é a escalação física. É que, no caso, se fosse uma moça comigo, se ela for descendo e se atentar à barriga, ela vai ficar uns três dias, né, o diretor que fala? É, então, se o umbigo for ainda, mas aquele que não tem fim. Ah, então você vai descendo. Aí desceu. Um dia ele chegou lá. Tá, então, aí progressivamente começa devagar. Não precisa ir muito direto no grelhinho. Beijando. Beija os cantos, beija, assim, a parte interna da coxa. Vai bem devagarzinho. Aí depois vai aumentando a velocidade, é. E aí tem os movimentos, né, de cima pra baixo, de lado pra cima, os circulares. Tem o do infinito. Tem vários movimentos que você pode... Do infinito? É, fazer... Tem o movimento do infinito. Mas é mais devagar esse, entendeu? É mais, tipo... E língua com o dedo? Porque a cavocada... Bom, sim. Mas mais pra frente ainda. Depois que já estiver molhado. Depois que já estiver bem molhado, você já passou bastante tempo ali com a língua, aí você tenta ver se tá molhadinho. Se não, se tiver seco aí, você tá fazendo alguma coisa errada, né? E aí, aí realmente fica mais difícil. Mas também tem o lance da lubrificação da mulher. Tem mulheres que precisam de um lubrificante. Então, tem um lubrificante também. Isso tá tudo no curso? Tem várias coisas. Não tem muitas coisas. No curso? No curso. Tem até um pornô educacional. Pornô educacional? Pornô educacional. É um pornô com narrativa. Tipo, falando exatamente o que você tem que fazer, assim, sabe? Do jeito que você tem que fazer. Diretor, você aí perder o tempo. Então, você ensina tudo. Mas tem que ter um jeito também. Tem que... É, mas aí isso é experiência. Ninguém nasce sabendo. O negócio é experiência, assim. Tá. O anal, que é sempre uma coisa que... É. O anal... Que pega por trás. Como você costuma fazer? Sento no... E é gostoso? Não, não sou. Eu não tive nenhuma experiência. Nada contra, evidentemente. Nem um dedinho? Só mais é negócio da... Da lambidinho. Beijo grego. É, tipo aquela que vai na costura. Mas olha, posso falar. Você tá perdendo muita coisa. E não tentar... De novo. Não, não, não dá. Não precisa dar pra um pau de verdade. Põe um dedinho. Pode ser uma mulher. Um dedinho. Só a próstata tá lá dentro. Tá falando de quantos gomos? Pode ser só um inteiro. Um dedo? Um inteiro. Não, eu tava falando do gomo. Não. Com um dedo. É que o problema do anal, gente, é a grossura. Por causa da musculatura que é no comecinho. No comecinho, a musculatura é muito rígida. Então, o problema não é o tamanho, assim, em si. Claro que se for um pau de 30 centímetros, vai ser um problema. Não tem essa... Mas o mais, assim, o obstáculo maior é se o pau for grosso. Então, pra vocês, homens, só um dedinho lá dentro, tudo bem, porque você já alcança a próstata. Você acha? Certeza. Que é a... Anatomia. Você não conhece o seu corpo, amigo? Essa parte? Você tem que conhecer o seu corpo. Pode ser só você. Eu, mostrando o dedo. Não precisa ser ninguém. Só você. No próprio... É, assim, ó, soca aqui. Certo. E, tipo, ó, levanta a perninha e coloca por baixo. Você acha que vai? Eu te faço uns vídeos, umas referências de produção. Eu acho que... Pra você experimentar. A Nubia, a Oliver, a Vivi Fernandes, todas elas falaram... A Luizambiel, aliás... Tá muito bonita, né? Maravilhosa. Eu participei com ela da banheira. Foi bom? Foi maravilhoso. Tá no YouTube. Você vai lá. Todas elas falaram desse negócio do botão. Porque a gente tem uma ideia, às vezes, que é uma fixação de muitos homens. Mas tem mulher que também gosta do botão masculino? Tem. Eu gosto bastante. Mas com cintaralho? É, com cintaralho foram poucas vezes na vida. Alemão? É. Alemão gosta. Acho que foi umas duas vezes, acho só. Por isso que o alemão tá sentado de lado. Mas o dedinho é mais legal, acho. Não dá mais... Porque às vezes você já tá chupando. E aí você já... Aquele dedinho de prosa. É. Aquilo que faz a diferença. Bom, eu ouvi relatos que sim. Muitos relatos. Por causa da próstata, do corpo humano, do conhecer. Então você... É tipo o ponto G do homem, pai. Ah, é esse. Dizem que... Ponto C, né? C, U, né? Agora... Ponto C. É. Eu não tive essa experiência. Você aconselha, então? Aconselho. Se eu fosse homem, eu já... Porque, assim, eu vou ser sincera. Eu não sou muito fã de anal. Tipo... Pra você. O meu, é. Quer dizer, o seu você não quer botar na reta. O meu... Não, mas é mais pra você. É só experiência, né? Tá. O que eu vou ganhar com isso? Nada. Eu... É. Só vou ser feliz. Sim, eu vou perder o lacre, né? No caso. No caso, já perco. Ah, virgindade. Tá precisando. Virgindade anal é bom, né? Tá. Vamos fazer um leilão? Quem dá mais? Ó, o GNFT, né? Leilão. Tá. Você não gosta? De você? É, eu não... Cara, eu sinto bastante dor, assim. Pra fazer uma cena de anal, eu tenho que ficar umas duas horas me preparando antes. Ah, é? Então você que é do OnlyFans e pedir um anal, sabe que vai ser... Sabe que vai ser um pouquinho mais caro. E você, então, tem um momento que você normalmente tem mais prazer é com o sexo oral. É isso? Não, e tem também, pras mulheres aí, uma dica muito boa. É você tá transando e tem um vibrador. Ah, sim. Em cima do seu grelhinho, assim. Aí, é bem massa. Até pro anal mesmo da mulher? Até pro anal, sim. O vibrador é sempre bom, na verdade, no grelhinho. Tem um maravilhoso que é desse tamanho, assim, ó. Você tem negócio de sex shop também? Não tenho, mas tem novidade, vai ter novidades em breve. Isso que eu ia falar, né? Não tenho ainda, mas vai ter novidades em breve. Eita, porque você, eu acho que é a melhor garota propaganda que tem pra esse tipo de produto, né? Em breve vocês vão ver aí minhas novidades. Tá. Deixa eu te perguntar, antes dos seis anos atrás, como é que era a dread não profissional? Nossa, era outra pessoa, gente. Mas era evangélica? Não. Amada? Nunca fui evangélica. Não, nada contra também, mas nunca foi. Mas eu tinha muito pudor, entendeu? É, eu sou formada em publicidade e propaganda. Tá. E SPM? Não, me firmei em Santos. Tá bom. Aí fazia faculdade? Fiz faculdade, terminei, tava trabalhando. Mas eu era uma pessoa sexualmente muito retraída, sabe? Reprimida? Reprimida, é. Sério? Sério. A maioria das mulheres são assim, né? É porque homem cresce com outra criação. De que tá tudo bem. E você, tipo, teve uns namorados? Tive vários namorados, tive. Mas era mais de namorar ou de ficar? Era mais de namorar mesmo. Eu sempre fui uma pessoa de namorar. Desde o meu primeiro namorado foi com 13 anos. 13? Os 13 aos 15. E a gente não transou, você acredita? Era dos dois virjão. Ficava só ali naquela... Só na mãozinha, aí a gente terminou. Já comecei a namorar com um. Qual que é o arroba desse primeiro? Só porque agora ele deve estar um pouco... Puta, não sei. Eu nem sigo ele, mas... Já tô brincando. Não, ele também não varia. Aí 15 anos, que foi o despertar da... É, não. Com 16 anos eu perdi a virgindade. E aí, assim... Com o namorado que eu perdi a virgindade, ele era até massa, assim. Ele se preocupava com o meu prazer. Mas os outros eu transava mais pro cara do que pra mim, entendeu? Ele se satisfazia dele e... É, e aí eu ficava frustrada, né? E aí sempre foi muita decepção. Será que é isso aí? É, depois desse meu namorado que tirou a minha virgindade, sempre foi uma decepção uma atrás da outra. E aí até eu encontrei um alemão, né? Mas você era transarina, que fala? Você era mais de... Ah, eu acho que todo começo de namoro, você transa bastante. Aí depois dá um ano, dois anos, já... Não transa sempre, né? Mas quando você era mais, assim... Mais nova? Mais nova. Você falou assim, pô... Nunca na tua cabeça você imaginou que você fosse trabalhar com sexo? Jamais. Jamais, nunca. Nunca, nunca, nunca. Tanto que eu tinha o maior preconceito antes do pornô. Sério? O que você falava? É, eu falava que o que muitas feministas falam hoje em dia que é que o pornô tem que acabar. Ah, feministas? É, tem bastante... Tem uma... Uma galera do feminismo, né? Uma parcela do feminismo que defende que o pornô tem que acabar, tem que ser proibido. Mas pra mim é como se proibir maconha, entendeu? Historicamente, nunca foi visto que deu certo uma proibição, sabe? Então... E como é que você entrou pra indústria, assim, mas que surgiu a possibilidade de você trabalhar com sexo? É... O meu primeiro contato foi com o show na webcam. Eu virei cangirl. Fiquei um ano, mais ou menos, só fazendo o show na webcam. Até que a X-Plastic, que é essa outra produtora que eu falei, me chamou pra fazer um filme e tal. Mas pra você ir pra webcam já deve ter sido... Vou ou não vou? Vou demais, demais. Tanto que, meu, eu fiquei... Esses dez primeiros meses, um ano, eu fiquei sem mostrar o rosto. Tipo, era escondido de todo mundo. Minha família não sabia, meus amigos não sabiam. Eu não tinha Instagram, Twitter. Mas sem o rosto ali você ficava à vontade? Ou estava a mãe travada? É, não, no começo foi... Foi tenso, gente, no começo. Tipo, ao invés de falar simplesmente que eu não fazia, a coisa que a pessoa pediu, eu fechava o chat, ficava tudo me tremendo. Tipo, eu mudei muito, assim. Tanto que eu sempre falo que os shows na webcam foi uma escola sexual pra mim. Não só sexual, de ser mulher mesmo. E de se soltar, de ficar mais à vontade. De me amar, autoestima. Isso mudou muito, muita coisa mudou. Porque tem muita mulher que trabalha com sexo, que faz assim, fala assim, não, é porque eu gosto, sempre gostei muito de sexo. Sim, então. Muito apaixonada, tipo... E aí foi natural. É. Você não foi muito assim. Sim, não. A maioria das minhas amigas sempre, tipo, meu, foram super exibicionistas. Já se exibiam pra namorado. Meu, eu acho que tinha mandado um nude na minha vida. Mas você chamava a atenção dos meninos? Então, eu sempre namorei, né? Então, sempre as pessoas, como homem respeita homem, as pessoas tinham, não chegavam até a vida. E na tua juventude, você pegava mulher já? Nos banheiros de balada, sim. De beijar? É, de beijar e tal. Mas nunca cheguei a transar, realmente, assim. Ficava assim, assim, lá, só no... Meu primeiro sexo com uma mulher foi ao vivo. Caralho, então, o sexo, assim, o... Essa fúria, assim, esse vulcão, apareceu por causa do trabalho. Sim. Olha que mal... E foi, o alemão foi teu primeiro trabalho? É, ele, ele já, ele... A gente já tinha, a gente tava com, acho que, quatro meses juntos. E aí, ele ficava comigo ali, às vezes. Porque se as pessoas quisessem ver uma interação com um homem, ele entrava no chat, se não quisesse, eu ficava sozinha. E aí, depois, começou a vir umas parcerias, assim, de amigas, assim, de cangirls, né? No caso, pra fazer cena junto e tal, pra fazer show junto. E aí, eu comecei a ver que eu gosto mais de mulher do que homem. Namorando com ele, com ele. É, o alemão também gosta mais de mulher do que homem. Então, vocês combinam, né? É, você já deu dicas, você já contou da tua história. Eu queria saber se você já fez sexo em lugares, assim... Inusitados. Inusitados. Muitos. Muitos. Aliás, esse é um outro fetiche que eu tenho também. De fazer... Que eu descobri trabalhando também. Fazer, assim, em lugar público. E... Pô, a gente já fez no avião. No avião? Na poltrona do avião. Na poltrona do avião? Foi um sexo rural. Na poltrona do avião. Mas tava o pessoal, tipo... Tá lá no Xvideos. Vem lá depois. Ah, você... Mas tinha a tripulação? Tinha. Tinha todo mundo. Cara, o tio do lado? Foi escondido. Foi escondido. Mas tem um tio do lado? Tem. Ei, você nunca peguei essa... Meu bilhete. Sempre tem uma criança chorando. Tá no Xvideos ainda, não? Tá, tá. Tem uma criança chorando e um gordo. E aí fica dois gordos. Vai ser muito perigoso. Não repito. Nunca mais vou repetir isso. Com finalização. Com finalização. Mas é aquela manta? Tem a manta ou não? É, rolou um... Rolou um esqueminha de... Pra cobrir, né? Se não... Isso, que é um voo que eu digo de primeira classe. Sabe outro lugar também que a gente fez? Uns lençóis maranhenses. No parque. No meio do parque a gente fez a trilha, né? A gente atravessou o parque a pé. Durou uns cinco, seis dias. E aí a gente fez... Sexo? Não. Claro que eu falei. Eu falei, pelo amor de Deus. Coitado desse alemão. É. Aja o coração. Aí vocês estão caminhando. Aja a buceta também, pra aguentar seis dias. Aí estão caminhando. Aí foi no lençol. É, foi. A gente fez vários... Tinha um guia só, ele já sabia. Fez uma parceria lá. Não na hora do ato. Não na hora do ato. Ele ficou fora, né? Só de olho. Aí vocês foram no lençol? Mas tinha um desconforto, não? Tinha. Areia pra caralho. Vento pra caralho. Se o alemão é sacudo, vai... Rolou várias trevas. Foi mais difícil de gravar. Não foi bom? Não. Ficou bonito. Foi realmente trabalho, assim, lá. Prefere outros lençóis? É. Mais lugares que agora, eu tô gostando muito desses lugares, cara. Ah, e a gente já... Lá no deserto do Atacama. No deserto, coisa seca, né? Mas foi legal lá. No deserto? Tem vários lá. Sabe aquele ônibus abandonado que tem no Chile, no Atacama? A gente fez dentro do ônibus. Tá no Pornhub. Eita. No Pornhub. Mas daí já não tinha plateia? Tinha gente ali perto? Não. Só estavam vocês e o ônibus? Estão escondidinho, é. No ônibus? No ônibus. Do deserto? É, um que tava abandonado lá. Tá. Tem mais que eu... Tem muitos outros, gente. Tem no Salar do Iuni também, na Bolívia, naquele deserto de sal. O sal... Olha, pressão alta, né? Tem lá também. Pode atacar a pressão. O que mais? No carro, né? Pra você, no carro? No carro foi o nosso primeiro vídeo que bombou na internet, assim. Era no Fusca? Não. Porque no Fusca... Não cabe, não cabe. O câmbio vem no rabo e... É deselegante. Eu nem caiba no Fusca. Ah, então o primeiro que viralizou foi no... Foi no carro. Tá. O que mais? Ai, tem vários, cara. Tem na praia, tem várias cachoeiras lá na Chapada de Amaxi. Nossa, cachoeira deve ser... A cachoeira era legal. Romântico, né? Era legal. Tem um visual e tudo. Tem nos mirantes também. Tem em umas casas também, tipo, que às vezes a gente aluga a AirB ou faz uma parceria com os donos, que sempre tem um visual legal, assim. A gente gosta de fazer ao ar livre. Mas é tipo uma varanda, assim, que você... Tem gente que pode estar vendo? É, tem. Pode ser. Aí vocês já gostam. Gostam, mas a gente toma cuidado, né? O síndico, né? O síndico, às vezes... Ah, não, porque daí pode dar ruim, né? Aí não dá. Mas você, então, gosta de saber que tem gente olhando, seja gravado ou seja... Na pandemia, a gente fez uma viagem, assim, pro meio do mato e a gente gravou várias coisas, assim. E a gente fez até um projeto que se chama Eva Good Trip. Tá lá no meu Instagram. No meu Instagram dá pra achar tudo. E aí é só vídeos amadores. Tem até cenas com drone, é boa, legal. Ah, é? Põe o Instagram aí. Tem lá no Jalapão também, uma cena com drone, meu. Ficou animal. Ah, é o fica aqui em cima e o coro comendo. Essa cena ficou irada no Jalapão. Que maravilha, né, diretor? Ah, é legal. O meu sonho, o meu sonho é ter um motorhome, sair viajando, tipo, América Latina, do Norte, depois Europa, depois Ásia, depois onde der e sair gravando, assim, ó. Pega, ô, Flávio, pega o meu motorhome lá, que tá no estacionamento. Bora, bora. Nossa, eu tenho até medo, ela me olha. Ai, ia ser louca, hein? Tenho até medo. Dred, deixa eu te agradecer mais uma vez. Eu quero que você, por favor, reforce os seus canais pro pessoal aqui, que deve ter ficado como eu, apaixonado por você mais uma vez, pra todo mundo ir lá e te seguir e te acompanhar, porque você realmente é muito, além de ser doutora, evidentemente, né, muito inteligente, muito simpática e maravilhosa. Ai, gente, muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Tô te namorando. Sim, a gente sempre fala que, não, desculpa, aliás, porque... Não, mas é que às vezes a agenda de um não bate com a de outro e tudo. É, acontece. Mas, enfim, tô muito honrada de estar aqui, muito obrigada. Bom, vamos lá. No meu Instagram, gente, tem tudo, assim, todos os links, mas segue lá, arroba dreadhot. Os meus conteúdos pornô mesmo, tá, a maioria tá no Pornhub, então procura por dreadhot, ou procura por have a good trip. Se você não conseguir encontrar, tá tudo no meu Instagram, mas lá no Pornhub tem vários vídeos bem legais. E aí tem o OnlyFans, que você consegue conversar comigo, mais privado, né, uma conversa mais... A dois, íntima. Lá tem mais de 3 mil conteúdos disponíveis com o OnlyFans, e custa menos de 20 reais. Menos de 20? No primeiro mês. O primeiro mês, né, Dirica? Ah, não, mas o segundo também acho que não passa de 50 reais. E tem mais de 3 mil, e eu sempre tô colocando coisa nova lá. Depois eu vou conversar que eu vou fazer o meu. Tá, gente, eu te dou umas dicas. Tem muito couro, muita cinta ali. Aí tem o BFF, que eu te falei, que lá... Ah, é muita coisa, você trabalha. Tem muito mais. Esses são os principais. Sério? O BFF lá tem os vídeos completões mesmo, assim, sabe? No OnlyFans eu posto foto, uns trailers. É mais baratinho. No BFF é um pouco mais caro, mas assim, tem todos, todos, todos os vídeos completos lá. É muita coisa, né, Dirica? Porque daqui a pouco, desculpa, não sei se você pode falar a tua idade, se te... 28. 28. Mas você pensa em pendurar o clitóris em breve, tipo, ou você tá construindo um... Cara... Ou não, vamos transar e vamos mostrar. Ah, eu gosto muito do mercado, sabe? Eu não pretendo sair. Mas assim... Filme também? Filme também. Na verdade, eu tô numa pegada, assim, se mais pra frente eu puder parar, com os amadores e fazer só filme. Que é o que eu mais gosto de fazer, assim, mesmo, sabe? Tipo, com produção, com câmera, com... Eu dirigindo também, eu gosto muito de dirigir. Mas você atuando também? Atuando também. Os filmes que eu mais gosto são os que eu dirigi e os que eu atuei. Ah. Que aí, né, você fala, é meu filho, né? É meu filho mesmo. É, eu me dirijo, eu dirijo a galera que tá ali e tal, é bem legal. Na Fever Filmes também tem vários filmes muito lindos, assim, que eu dirigi, que eu atuei, que eu produzi. Nota mil pra você, diretor, que não sabe fazer. Diretor não sabe, não tem coisa. É, um milhão e 1.1 no Instagram já. Sim. Eita, diretor. Aí dá uma segurada, né, que a moça é fera e eu fico muito feliz em te ver mais uma vez. Obrigada. Vamos marcar toda semana. Bora, tem que aparecer lá no meu canal agora. Eita. Tem que convidar. Eu já apareço inscrito e OnlyFans. Agora eu tô fazendo também lives na Twitch, sabe a Twitch? Sei, sei. Tá indo bem, né? Todo dia lá, de segunda a sexta. Tô ficando umas duas, três horas com a galera conversando, é muito legal. Tô aprendendo a mixar, vou virar DJ. Eita, nossa. Tô aprendendo a rebolar rava também. Tudo lá na Twitch. Eu vi você no... Fazer não é. Daqui a pouco vou virar funkeira, o que você acha? Você consegue dormir já, não? O quê? Descansar, tipo...